Os negros estão perdendo essa guerra. Rhaenyra já perdeu dois dragões, Arrax e Meleys, e seus montadores, né? O Lucerys, o seu filho, e Rhaenystar Geren, a sua tia. Mas parece que Rhaenyra finalmente acordou que enviar cartas e pedir por exércitos não é o que vai trazer a ela a vitória. Em uma guerra de dragões, dragões são a chave, e há seis dragões sem montadores ali em Pedra do Dragão, e parece que Rhaenyra e Jacerys vão começar a procurar pessoas para montá-los. Fala, galera, como é o Matheus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo para a gente falar de House of the Dragon. Vocês já sabem que a gente está tendo uma grande cobertura dessa segunda temporada aqui no canal, e todo domingo, assim que acabe o episódio lá na HBO, tem aqui no canal Matheus Mendes a análise do episódio da semana, e ao longo da semana eu vou postando mais vídeos também ajudando a aprofundar a história desse universo de Gelo e Fogo, universo que eu sou muito fã, então se você também é fã, te convido a se inscrever nesse canal agora, se você não está inscrito, e ativar o sino de notificação também para saber toda vez que eu postar um vídeo novo. Tem uma playlist aqui no canal com todos os vídeos de A Casa do Dragão, e eu vou deixar essa playlist linkada aqui na descrição também para vocês conferirem meus vídeos anteriores. A morte de Rhaenys Targaryen e Maelys em Couso de Gralhas deixou muitas pessoas alarmadas. O Corlys Velaryon está lá em Derivamarca completamente sem rumo. A Rhaenyra Targaryen também está sofrendo muito, porque além de perder uma aliada, ela perdeu Maelys, o maior dragão que ela tinha do lado dela. Mas ninguém ficou tão alarmado quanto a população de Porto Real. A população comum é quem mais sofre quando os nobres entram em guerra, e já faz tempo que a população de Porto Real está passando fome por conta do bloqueio marítimo que a frota Velaryon está fazendo na Guela, impedindo o comércio marítimo com Porto Real. Rhaenyra já está com fama de Rhaenyra a cruel entre o povo comum de Porto Real, porque as pessoas acreditam que Rhaenyra mandou matar o príncipe Jarreres, e agora os verdes, sabendo de tudo isso, acharam que seria de muito bom tom desfilar com a cabeça do dragão Maelys na cidade, falando para todo mundo que foi o rei Aegon que matou o dragão traidor da traidora Rhaenys. E o Kristen Cole ficou confuso, ele falou, nossa, mas por que as pessoas estão agindo assim e eles não entenderam que isso é uma vitória? Vitória para quem? O que isso vai mudar na vida das pessoas comuns ali? A morte de Maelys vai trazer comida para o prato dessas pessoas? Muito pelo contrário, eles esperam que a morte de Maelys traga represálias para Porto Real, porque eles esperam que Rhaenyra faça alguma coisa, Rhaenyra que já é conhecida entre eles como a Cruel. As pessoas temem que Rhaenyra ataque a cidade, tacando fogo em tudo mesmo para se vingar da morte de um dragão. Se ela já matou o príncipe pela morte do seu filho, o que ela vai fazer para vingar a morte de um dragão? Então, o medo de morrer somado com a falta de insumos básicos para a vida ali em Porto Real, que ocasionou essa debandada em massa da cidade até Aemond ordenar que fechassem os portões. Vimos o Rui Martelo tentando sair da cidade com a sua esposa e com sua filha. A esposa dele está passando fome porque não tem comida na cidade, a filha dele está doente e está passando fome também, ele não está recebendo o pagamento pelas armas que ele está produzindo para a Guerra dos Verdes, e a guerra está sendo extremamente prejudicial a ele, por isso que ele resolveu sair da cidade, mas ele não conseguiu. Mas o interessante aqui nessa cena é ver as pessoas de Porto Real se dando conta de que dragões são apenas animais, dragões são apenas bestas, as pessoas ficaram chocadas ao ver a cabeça de um dragão, as pessoas acreditam que dragões são deuses, e foi utilizando dessa crença que o velho rei Jarréres, com o septão dele, o septão Barth, que está sempre certo, veio com a doutrina do excepcionalismo, que consistia em dizer para todo mundo que as leis que regem os humanos comuns não serve de nada para os Targaryens, porque os Targaryens estão mais próximos dos deuses do que dos homens. Foi utilizando essa doutrina do excepcionalismo que a família Targaryen entrou em paz com a Fé dos Sete, porque a Fé dos Sete estava ali condenando pra caramba o casamento incestuoso dessa família. Depois disso, todo mundo ficou em paz. Ver a cabeça de um dragão assim em cortejo no meio da cidade mostra para a população de Porto Real que dragões podem ser mortos. Dragões não são deuses, eles são apenas animais muito grandes. A Alicent deve estar extremamente arrependida de ter conspirado para usurpar o trono de Rhaenyra, porque enquanto o Cresson Cole estava no cortejo com a cabeça de Meeles por Porto Real, a Alicent estava ali olhando para o Aemond, e o olhar dela para o Aemond e para a adaga que o Aemond estava segurando era um olhar de medo. Essa adaga é a mesma adaga que a Arya utilizou para matar o Rei da Noite na oitava temporada de Game of Thrones, e o Viserys, na temporada passada, ele explicou para a Rhaenyra a importância desse objeto. Aegon, o Conquistador, ele teve um sonho de dragão, que são esses sonhos proféticos que alguns Targaryens têm, tipo os sonhos que a Helena tem aqui na série. E nesse sonho, Aegon viu o retorno dos Caminhantes Brancos, e ele interpretou que um Targaryen deveria governar uma Oestros unificada para os vivos terem chance contra os mortos. E por isso que ele saiu para conquistar os Sete Reinos. O Conquistador gravou essa profecia ali na adaga que dizia que do sangue dele viria o príncipe que foi prometido. E a partir de então, cada Rei Targaryen passava a adaga para o seu herdeiro, contando para o herdeiro essa profecia e a importância de ter um Targaryen sentado no Trono de Ferro. Aemond pegar essa adaga do Aegon antes de qualquer coisa é muito simbólico, porque essa adaga é o símbolo de legitimidade do herdeiro ao trono, mesmo que o Aemond não saiba disso. Mais do que a coroa do Conquistador, mais do que a espada de aço valeriano fogo negro do Conquistador, a adaga de aço valeriano é que representa o herdeiro que deve governar os Sete Reinos. Aegon sobreviveu à queda com o Sanfari do Céu, mas por pouco, né? E aí vocês vão perguntar, nossa, Matheus, mas como que ele sobreviveu a uma queda daquela altura? Então, galera, eles não caíram em queda livre, né? O Sanfari estava extremamente machucado, mas eles não estavam caídos igual uma pedra. O Sanfari estava desacelerando enquanto caía, até porque uma queda daquela altura em queda livre mataria o dragão também. E a gente descobriu aqui nesse episódio que o Sanfari está vivo, muito machucado sim, mas vivo. E por isso que ele ficou lá em pouso de gralhas, né? Porque o dragão não está em condições de viajar de volta até Porto Real. Aegon sobreviveu sim, mas a que custo? A sua pele queimada derreteu tanto que se fundiu com as placas de aço valeriano da armadura. A perna dele foi partida, ele está com diversos ossos quebrados e ferimentos internos que os mestres só imaginam a existência, porque esses ferimentos os mestres não conseguem tratar. E enquanto os mestres tratam os ferimentos do Aegon, a gente viu ali nos Aposentos do Rei também, algumas mulheres com muitas roupas, com o rosto todo tapado, e essas são as Irmãs Silenciosas. E pra gente entender melhor o funcionamento dessa ordem, a gente precisa entender como que funciona a Fé dos Sete, a religião predominante de Westeros. A Fé cultua os Sete, que na verdade é apenas uma divindade, mas com sete aspectos, sendo cada uma das faces da divindade representando uma virtude diferente desse Deus. Tem o pai, a mãe, o guerreiro, a donzela, o ferreiro, a velha e o estranho. Posso fazer um vídeo explicando melhor cada uma dessas faces, mas as Irmãs Silenciosas são devotas ao estranho, que é a face que representa a morte e o desconhecido. E essa é uma ordem só de mulheres, e elas têm função de vestir e preparar os corpos dos mortos antes do funeral. E elas são chamadas assim de Irmãs Silenciosas, porque elas fazem um voto de silêncio quando entram pra ordem. Então a presença delas ali nos Aposentos do Rei é algo muito grave, porque mostra o quão crítico está a situação do Aegon II. Os Mestres estão tentando tratar ele, mas ele está à beira da morte, ele pode morrer a qualquer momento, e quando isso acontecer, o trabalho deixa de ser dos Mestres e passa a ser das Irmãs Silenciosas. Então por isso que elas estão ali só esperando o momento de começagem. E com Aegon impossibilitado de reinar, é dever do pequeno conselho decretar um regente. E o Aemond é a escolha mais óbvia. O Aemond, inclusive, é o herdeiro do Aegon, porque o filho do Aegon, o Jarreris, já morreu. E isso foi exatamente o que aconteceu com o Viserys e o Daemon na temporada passada. O Viserys teve um filho que morreu horas depois de seu nascimento, e o Daemon se tornou o herdeiro do Viserys, até o Viserys fazer toda aquela cerimônia para reconhecer a Rhaenyra formalmente como sua herdeira. Se Aegon morresse hoje, o Aemond seria rei. Inclusive, mesmo se o filho do Aemond estivesse vivo, o Jarreris, era capaz do Aemond virar rei da mesma forma, porque a criança ainda seria um bebê, não poderia governar, e Aemond iria usurpar o trono do menino. Ou se o Aemond fosse muito bonzinho, o Aemond iria ser o regente, iria governar enquanto a criança não atingisse a maior idade. Quando ela tivesse idade, ela viraria rei. Mas Alicent, que enxerga o Aemond com a imagem desse homem cruel que ele veste em público, fez o máximo que ela podia para impedir. Ela se prodificou em ser regente do filho, porque ela lembrou muito bem que quando o Viserys estava bem doente, ela que governava no nome do Viserys. Ela foi regente do Viserys. Ela tem experiência nas reuniões de pequeno conselho, e ela seria a mais qualificada para assumir essa posição. Mas o fato da Alicent ser mulher pesou contra ela. Os Lordes falaram, o Aemond é um homem, é um guerreiro e é um montador de dragão. A coroa precisa demonstrar força. E a Alicent não é essa imagem. Foi engraçado ver todas as pessoas que conspiraram, junto com o Otto Hightower e a Alicent, para usurpar o trono da Rhaenyra, virando as costas para ela no momento que ela mais precisou. Ou, inclusive, o Christian Cole, que tem essa devoção cega à Alicent, desde o dia que ela salvou a vida dele, que ele estava prestes a se enforcar por ter quebrado os seus votos. Nem ele apoiou a reivindicação da Alicent. E a Alicent já tinha detestado, quando lá no episódio 2, se não me engano, o Aemond chegou na reunião de pequeno conselho para fazer parte daquela reunião. A Alicent não quis. A Alicent queria que ele saísse dali. Ela queria expulsar o Aemond de lá. E agora ela vai ter que se contentar, ela vai ter que se acostumar a tratar o Aemond como sua graça, porque agora ele é o príncipe regente. A única pessoa que conhece o Aemond verdadeiramente e sabe que ele não é esse monstro que ele mostra ser para todas as pessoas que o conhecem é aquela cortesã da casa de travesseiros. O Aemond só é ele mesmo quando ele está dentro daqueles aposentos. Uma vez que ele sai, ele já veste de novo a máscara de homem cruel. Aliás, pode ser que a Helena também veja o Aemond por quem ele realmente é. Porque lá naquela cena, ela pergunta a ele se tinha valido a pena tudo o que ele fez para ele chegar ali, ao trono de ferro. O que mostra que a Helena parece saber de muito mais coisa do que dão crédito a ela. E o que aconteceu no Conselho Verde dos Lordes descartando a reivindicação da Alicent por ela ser uma mulher também aconteceu no Conselho Preto. Os Lordes que estão no Conselho da Rhaenyra, eles são leais a ela, mas eles não a respeitam. O Daemon disse para a Alicent que os homens leais à Rhaenyra procuram um homem para liderá-los e essa é a mais pura verdade. Os Lordes que estão defendendo a reivindicação da Rhaenyra aqui, em circunstâncias normais, estariam apoiando a reivindicação do Aegon. Eles só estão apoiando a Rhaenyra porque eles não querem quebrar os juramentos que eles fizeram anos atrás. Mas enfim, a Rhaenyra mandou enviar reforços para a Lagoa da Donzela e para a ponta da garra rachada em caso de o Krusanko continuar com a sua campanha de virar o castelo dos apoiadores de Rhaenyra a favor do usurpador Aegon. Rhaenyra está agoniada de não poder montar em Cyrax e ir para a luta, mas a Lady Miserra acalmou e disse para ela deixar outras pessoas lutarem no lugar dela onde ela mesmo não pode lutar e enviou a Elinda para Porto Real. Elinda, que era serva ali da Rhaenyra, utilizou do nome e da influência da Lady Miserra para entrar em Porto Real. Lady Miserra era muito influente e muito respeitada entre a população comum de Porto Real e a Patrulha da Cidade não é nobre, sabe? A Patrulha da Cidade não é de homens nobres. Eles não são os homens da Guarda Real. Então, a Patrulha da Cidade, os Mantos Dourados, eles também conhecem e respeitam a fama da Lady Miserra. As pessoas acreditam que a Lady Miserra está morta porque, na temporada passada, a casa dela pegou fogo a mando de Larry Strong, só que Miserra acredita que foi o Otto Hightower que armou de colocar fogo e de matá-la e por isso que ela fugiu de Porto Real para salvar a própria vida. Elinda foi visitar a Diana, menina que foi agredida sexualmente pelo Aegon lá na temporada passada e que a Alicent dispensou dos serviços na corte, mas não antes de fazê-la tomar com chá abortivo. Elinda, que agora está trabalhando na Taverna da Cidade e que já apareceu aqui nessa temporada, no episódio 3, em uma cena onde ela está servindo bebida para o Rei Ego. Parece que a Miserra vai utilizar a Diana em um dos seus planos contra os verdes. Vamos esperar para ver onde isso vai dar. Mas já passamos da metade do vídeo, então eu gostaria muito de pedir para você deixar o seu like aí embaixo porque quando eu peço só no final, muita gente acaba esquecendo. Então, para garantir, deixa o like, por favor. Vocês lembram que no começo da temporada o Jacelles Velário estava em Interfell, né? Só que antes dele ir para Interfell, ele passou no Ninho da Águia porque ele queria trazer o Vale para apoiar a causa da sua mãe também e ele conversou com a senhorita Jenny Arryn. A Jenny Arryn, ela é a donzela ali do Vale, ela é a donzela do Ninho da Águia porque o seu pai e os seus irmãos mais velhos já morreram. Tem boatos, inclusive, que dizem que a Jenny Arryn prefere a companhia de outras mulheres e por isso que ela nunca se casou. Mas isso é irrelevante aqui para essa história, era só uma curiosidade mesmo. O que aconteceu é que a Jenny Arryn disse que apoiaria a causa da Rhaenyra se a Rhaenyra enviasse dragões para proteger o Ninho da Águia. A Jenny Arryn não tem medo de exércitos. O Ninho da Águia é conhecido por ser inexpugnável, mas se um dragão chegar lá voando, as coisas meio que complicam, né? E bom, a Rhaenyra enviou a Rhaena para lá junto com o seu filho Joffrey e o seu dragão Tyrexes e o seu filho menor, né? O Aegon, com o seu dragão Tempestade e o outro filho dela também, o Vizés. E o interessante é que a própria mãe de Rhaenyra, a Ema, ela era uma Arryn de nascimento. A Ema, Arryn, ela era filha da princesa Daela Targaryen que casou com o Lorde Arryn. Então, ela nasceu como uma Arryn. Já a série está sendo um grande trunfo na mão dos pretos porque, além de trazer o Norte e o Vale, né? Para o lado de Rhaenyra, ele ainda foi lá negociar com os Frey. E a importância de ter apoio da Casa Frey é mais ou menos similar à importância de dominar ali as terras fluviais. O Rio Tridente é um dos maiores rios de Westeros e ele possui três grandes afluentes, né? E a Casa Frey, ela construiu uma ponte sobre um desses afluentes e construiu um castelo em cada ponta para fortificar essa travessia e começou a cobrar pedágio de quem quisesse atravessar. E assim, eles enriqueceram. E a Casa Frey é uma casa nobre recente, digamos. Não é uma casa nobre antiga, como os Lannister, como os Starks. Então, eles meio que sofrem preconceito das outras casas mais tradicionais, sabe? A Casa Frey foi fundada depois de que o seu Lorde recebeu um título de nobreza. A Casa Frey é vassala da Casa Thule, que é a casa que governa ali as terras fluviais. Mas o Lorde Thule está doente e tal, ele não está conseguindo falar direito, mas ele ainda está vivo. Então, ele não declarou para nenhum dos lados dessa guerra e por isso que as terras fluviais está esse caos com ninguém sabendo direito quem apoiar. Bom, os Freys se aliaram à Rhaenyra sem se importar muito com os seus suzeranos. Agora, os outros Lordes das terras fluviais repudiam veementemente o lado dos negros porque eles repudiam a tirania que o Daemon está fazendo ali para conseguir o seu exército. No episódio passado, a gente viu o Daemon fazendo ali um acordo com o William Blackwood, que inclusive é o mesmo menino que apareceu lá na temporada passada, lá naquela cena em que ele estava tentando se casar com a Rhaenyra. E aqui nesse episódio, o Daemon utilizou o seu dragão Caraxes para colocar medo na casa Bracken, mas eles resistiram. Os Bracken preferiram o fogo a se submeter aos seus inimigos de longa data e por isso que o Daemon enviou o William Blackwood para cometer crimes de guerra contra essa família. E claro que com o aval do Reconsorte, o William Blackwood, junto com a casa Blackwood, foi tocar o terror na terra dos Bracken e pior, utilizando os estandartes da Rhaenyra. Rhaenyra que já é conhecida como a Cruel pela morte do príncipe Jhaerys. E agora é isso. A casa Blackwood está entrando na terra dos Bracken, está matando camponeses, está sequestrando mulheres, está sequestrando crianças, tudo em nome da Rhaenyra. Os outros lords das terras fluviais acharam um absurdo aquilo que o Daemon estava fazendo em nome da Rhaenyra e disseram que não vão se curvar para um tirano. Percebem como o Daemon só está jogando mais e mais as pessoas para o lado dos verdes? E percebem também como Otto Hightower sempre esteve certo sobre ele? Otto Hightower, lá na primeira temporada, disse que Daemon viraria um segundo Maegor o Cruel se ele ascendesse ao trono. E a gente está vendo que isso é a mais pura verdade. Nós estamos vendo o quanto de monstruosidade o Daemon está fazendo e essa guerra ainda nem começou direito. E ele ainda nem aceita que é o Rei Consorte. Apenas Consorte. Ele quer ser tratado com os pronomes de tratamento que tratariam o Rei Coroado, coisa que ele não é. E no sonho, Daemon teve a visão da sua mãe, Alyssa Targaryen, a primeira montadora de Maelys. Eu postei já aqui no canal um vídeo contando a história completa da vida de Maelys e nesse vídeo eu falo mais sobre a Alyssa Targaryen. Tem muitos detalhes sobre ela, inclusive. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição. Alyssa teve o seu primeiro filho, Viserys, e depois ela teve o seu segundo filho, Daemon. Só que Alyssa engravidou por uma terceira vez e ela teve o seu terceiro filho, o Aegon. Só que esse filho, o Aegon, ele morreu antes de completar um ano de idade e Alyssa também nunca se recuperou da gravidez desse terceiro filho, morrendo também logo em seguida. Por isso que é dito, aqui na visão do Daemon, que ele não conheceu a sua mãe, porque quando Alyssa Targaryen morreu, o Daemon ainda era bem pequeno. Bayla foi até a Derivamarca levar a mensagem para o Lord Corlys que Rhaenyra quer que ele se sente no pequeno conselho preto como mão da rainha e Bayla citou também as grandes navegações que ele fez. Corlys Velaryon construiu um navio enorme que ele chamou de Serpente Marinha e realizou nove grandes navegações ao redor do mundo conhecido. E depois dessas navegações, ele ficou famoso em Westeros inteiro e ele ficou tão rico, a Casa Velaryon, na verdade, ficou tão rica que se tornou a casa mais rica de todos os sete reinos por um tempo, ultrapassando até mesmo a fortuna dos Lannister. Depois dessas nove viagens, ele se casou com a Rhaenys e sossegou. E segundo a Bayla, aqui nesse episódio, ele fez tudo isso para impressionar a Rhaenys. Todas essas viagens ele fez por ela. Ele está sofrendo bastante pela morte da sua esposa, está sofrendo tanto que ele tentou até mesmo nomear Bayla como sua herdeira, como a herdeira de Deriva Marca, coisa que a Rhaenys já tinha pedido a ele várias vezes e ele sempre tinha se recusado porque ele sabe que é o sobrenome do marido que prevalece no final. Se ele desse maré alta para uma de suas netas, quando essas netas se casassem, o filho delas receberia o nome do marido. E aí pronto. A sede da Casa Velaryon não seria mais da Casa Velaryon, porque carregaria o sobrenome de outra família. Mas nessa cena ele nem pensou nisso, né? E ele também nem pensou no Joffrey, o seu outro neto, porque, assim, o Lucerys era o herdeiro de Deriva Marca. Com o Lucerys morto, Deriva Marca deveria passar imediatamente para o Joffrey, né? Que está vivo. Joffrey que deveria ser o herdeiro de maré alta, mesmo o Joffrey também sendo fogo e sangue, assim como a Bayla. E já Ceres, ele ainda está sendo tão brabo e tão útil para a Rhaenyra que ele colocou ainda na cabeça dela a ideia de utilizar os dragões sem montadores que estão ali em Pedra do Dragão na guerra. Vermithor e Asa Prata são dragões grandes. São dragões que conseguem bater de frente à ameaça que Veiga representa. Eles estão ali em Pedra do Dragão sem montadores. Vermithor foi o dragão montaria do Velho Rei Jarreres, o dragão que apareceu na temporada passada, naquela cena em que Damon foi cantar uma música para ele. E Asa Prata foi o dragão da esposa do Velho Rei, da boa rainha Alizane. Além desses dois dragões enormes ali em Pedra do Dragão, ainda tem Fumaresia, dragão que foi montaria de Lenor, que está voando por aí, né? Se sentindo sozinho e está agitado. E tem também três dragões selvagens ali que nunca foram montados. São eles, Robovelha, Fantasma Cinzento e Carnibal. E agora nós vamos ver um evento que ficará conhecido como a Semeadura, porque o Jaceres, ele vai atrás das sementes de dragão. Pessoas que podem possuir sangue Targaryen no seu corpo e assim elas, teoricamente, poderiam reivindicar um dragão para ajudar os negros nessa guerra. E nós precisamos entender uma coisa. Hoje, no tempo da série, só Targaryen monta dragão. Só pessoas que têm o sangue Targaryen montam dragão. Na antiga Valyria, existiam 40 famílias montadoras de dragão. E essas famílias casavam irmão com irmã para manter puro o sangue do dragão. Só que não tinham só famílias que montavam dragão em Valyria. Tinham famílias valyrianas que não eram montadoras de dragão. E os livros deixam claro que a família Velaryon e a família Celtigar, que vivem hoje em Westeros, não são montadores de dragão originalmente. Doze anos antes da perdição de Valyria, a família Targaryen veio para Westeros. E quando Valyria acabou, os Targaryens se tornaram os únicos senhores de dragão do mundo. Então hoje, no tempo atual da série, todo mundo que monta dragão tem sangue Targaryen. Só que, desde a chegada dos Targaryens em Westeros, os Targaryens começaram a misturar o seu sangue com a casa Velaryon. Inclusive, a mãe de Aegon, o conquistador, era uma mulher Velaryon. Então tem sangue Targaryen espalhado na casa Velaryon já há gerações. E tem sangue Targaryen também espalhado em outras grandes casas de Westeros, e principalmente entre o povo comum, né? Porque os Targaryens produziram diversos bastardos aí ao longo dos anos. Ou seja, tem bastante semente de dragão por aí, e nós veremos as consequências disso nos próximos episódios. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio de Casa do Dragão. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, pra caramba mesmo. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.